Claudinei com a bola, perna canhota no canto, Vitor cai pra fazer a defesa. Yuri tá na marcação e conseguiu tomar Yuri. Yuri fez o passe, buscando aqui o Cleiton, escorou com o Patrick, que mandou pra fora. Pablo, carrega a bola ali o Pablo, inversão foi muito boa. Danilo em ótimas condições pro chute, ele limpou. Gol de Danilo, do América. O passe perfeito para Danilo. Desfio no meio do caminho foi providencial, hein? E o chute perfeito colocado. Rafael Bastos teve participação fundamental pra bola chegar no Danilo. Pra disparar, um balaço na direção do Vitor, que nada pôde fazer. Olha o Rafael Bastos com o Borges, tabelou com o Rafael Bastos. Marco Socha chegou pra tomar, ele foi no carrinho. Braia limpou lindamente, bateu pro gol, Vitor! Vitor salva o Atlético! Faz a bola chegar até Osman. Errou o passe Osman, Robinho já entregou lá pra Cleiton. Cleiton entregando para Robinho, vai pelo meio. Robinho no lançamento, tentando Yuri. João Ricardo vai atrás da bola. Chegou primeiro, mas perdeu na sequência. Saiu cruzamento, Sueliton pra tirar! A bola tava chegando pro Cleiton. João Ricardo falhou. Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro entregando no meio para Claudinei. Joga aqui com Osman. Ajeitou Osman, bateu pro gol! E a bola passa perto. Pablo vai trazendo pro meio. Dando liberdade ao Atlético, Pablo vai chegando. E abriu muito bem com Danilo. Desvio! Gol! De novo ele! Danilo! Danilo para o América! Ele tem estrela! Pra festa do torcedor do América em todo o Brasil! O passe perfeito do Pablo. Jogada dele. Abertura com Danilo. Chute rasante. O desvio no Marcos Rocha. Matou o Vitor! O ataque pro Atlético é bom. Chega com o Robinho. Lucas Prata é uma das opções. Robinho preferiu lá dentro com Yuri. João Ricardo faz uma grande defesa! sai nos pés do Yuri, protegendo muito bem. Observe! Grande jogada do Atlético. A bola sobra aqui com o Marcos Rocha. Abre com o Robinho aqui pelo lado direito. Marcos Rocha passou. Ele fez o cruzamento. Yuri! João Ricardo espetacular! E o João Ricardo espetacular! A bola chega aqui com o Robinho. Robinho faz o cruzamento. Lucas Prata! Yuri! Na cara do gol. E Yuri perde a grande chance do Atlético no jogo! O Atlético tudo, 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 tudo teve pra fazer o primeiro gol. O Atlético precisa de um gol pra precisar de uma vitória simples do Mineirão pra ser campeão. O América se segurando e o Atlético vai com o Carlos César. Fez o break, Carlos César bateu. É pênalti! É pênalti pro Atlético. Não teve dúvida. Deu som Fernando Freitas da Silva. Robinho autorizado. Robinho! João Ricardo! Salvo o América! Um monstro no gol do América. João Ricardo pega o pênalti de Robinho. Todos os jogadores do Atlético estão muito marcados. Heraso faz o cruzamento. Leonardo Silva escorou. Lucas Prato ajeitou no canto! Gol! De Lucas Prato! Do Atlético! Há poucos minutos o time tinha perdido um pênalti. Parecia que o 2x0 estava desenhado. Mas Lucas Prato apareceu pra fazer o gol do Atlético. E deixar o Galo mais vivo do que nunca na decisão do Campeonato Mineiro. E fim de papo no estádio de dependência em Belo Horizonte. Dois para o América. Um para o Atlético. Dois para o Atlético. Dois para o Atlético. Obrigado.